Galera, olha só, estamos indo agora para o maior evento do URM, tá? Que é o... já já eu falo pra vocês Vou pegar o mapa pra mostrar pra vocês aqui Onde é e como vai acontecer enquanto a gente navega aqui de barco até lá, beleza? Inclusive, galera, estamos saindo aqui do nosso porto, tá? Um porto que vai receber o pessoal que vai vir visitar aqui Pra assistir a luta dos gladiadores, ok? Ó, galera, estamos saindo aqui do porto, ó Deixando a nossa casa pra trás, o farol pra trás Estamos deixando a ponte aí também E agora eu vou mostrar pra vocês, vou pegar o mapa E explicar como é que é o evento aqui, tá? Enquanto a gente vai indo de barco aqui, beleza? Olha só, galera, esse aqui é o local do evento Encadency, tá? Que é o Eyes of Skate, ok? Onde é que fica? Top demais, né? Agora eu vou mostrar o mapa aqui pra vocês Olha só, galera Aqui tá, ó, a publicação do evento Ok? Já começou faz 49 minutos que o evento está ativo O nome do evento é... Impolang Impolang Beleza? E aqui tá o mapa, ó, então a gente... O objetivo desse vídeo aqui é... A gente vai visitar todos esses 16 locais aqui Que é tudo dentro da mesma cidade Entendeu? É... Pra ver como é que é o evento, ver o tanto de pessoa que tem lá e tal E é isso E aí... E aí, galera, a gente... Agora eu tô no barco Quando a gente chegar lá no... No evento, né? Aí eu volto, tá? Galera, acabamos de chegar na cidade Vamos aportar aqui E aí vamos descer pra ver qual é a do evento Olha, mano Gigantesco, ó, tem uns colossos ali Os navios ali que eu nunca nem vi Aquela vela ali de Portugal Né? Cidade parece bem interessante, tá? Vamos ver aí como é que é lá dentro Ó, galera Tamo em terra Aqui o Grush tá comigo Ó o Grush aí Aqui tá a Karine Que ainda tá no barco sentada Tá, ó, tá a FK Vamos lá Aqui tem uns altars pra rezar E aqui é a entrada da cidade, ó Vamos entrar lá e vamos ver o que que tem Let's go Galera, olha que bicho engraçado Eu nunca tinha visto um Eu nunca vi um desse gigante Geralmente eu só vejo Uns pequenininhos, tá ligado? Vamos continuar Ah, ele pula em alguma hora Só que eu não sei Em qual hora que ele vai pular Mas é bem engraçado quando ele pula Olha isso, galera Tamanho dessa cabra Tá ligado? E agora, olha O tamanho desse gato Os bagulhos gigantes, fi Meu amigo Nossa, galera Olha o tamanho Dos veados, véi E dos cervos Meu amigo Os bagulhos gigantescos, véi Olha esse cavalo, mano Que bonito Ó, os mercantes aqui Muito bonito Nossa, parece uma excursão Tipo a feira do livro, véi Parece, literalmente Um eventozão Top, tá ligado? Ó Welcome and happy Halloween Nice Olha isso Meu Deus Parece uma O centro de convenções, véi Que top, hein? Ó, os bichão morto aqui Vamos continuar Vamos continuar Ó, galera Aqui a gente tá Em um open bar Tá vendo? Lojinha que você pode comprar Algumas coisas Ali tem alguns mercantes, ó Tá ligado? E aqui É um Um Free food Algumas coisas Algumas comidas de graça aqui Né? Ali é pra onde o pessoal tá mesmo Parece um shopping Pra ali Né? E a gente vai já lá visitar Ó, galera Onde eu cheguei aqui, ó Aqui tem um estacionamento, ó Todo tipo de carroça Todo tipo de carro Wagão Né? Olha isso, hein? Olha o tanto de 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 Bagulho no estacionamento, véi Tá gigante, mano Gigante Olha só, galera Onde é que eu cheguei aqui, ó No Sky Hotel Pra quem quiser dormir Dá pra deixar as montarias ali, ó Tá vendo? Local bem bonito, cara Bem Bem Feitinho, ó E aí tem uns quartos, ó De um lado e do outro Olha que quarto chique, hein, cara É pra muitas pessoas Tem muitos quartos, né? São os mesmos quartos Mas pra muitas pessoas Porém Bem cuidado Bem bonitinho Bem conceitual Gostei Olha só, galera Aqui temos o É... Como é o nome? Price Chest Building Eu acho que é tipo uma sala dos tesouros, ó Olha só Bem bonito Bem construído E aí você entra aqui dentro É quase a mesma construção do Do... Do... Quase a mesma construção do... Das camas, né? Do hotel Porém Que tem tesouro em cada uma dessas coisas, né? Vamos continuar aqui passeando Ó, galera Vamos entrar aqui Na principal Construção desse evento aqui, né? Que é a Main Impalong Building Beleza? Então deve ser aqui Onde o pessoal fica Dando O... Os Improves, né? Olha Ó, bagulho doido, hein? Essa estrutura aqui Tem uns corações batendo aqui WTF Olha isso Meu Deus Agora tá dando uma... Tá dando uma lagada aqui, fi Nossa Pessoal aqui com lança Olha Vamos botar aqui Pra ver o que é que tem Ó, tem um pessoal ali, ó Ó Eu acho que tem que deixar Eu vou ter que ver Como é que dá em... Improve aqui nos bagulhos Então, ó Legal Vamos ver se tem outro andar O jogo tá aí dando uma... Uma destravada Muito doida Ó, tem um terceiro andar Ó aqui a janela Lá embaixo ali Onde a gente tava Vamos subir Nossa Tem mais outro andar Na verdade Ó Aqui tem gente Será que é aqui que fica A lá do... Dos improves Ih, o cara tem uma capa, véi Como que consegue uma capa Nesse jogo, mano? Caraca, doido Mano, eu tenho que ter uma capa, fi A única capa A única capa que eu vi No jogo Na minha vida Foi essa capa aqui Caraca, mano Se desse pra mudar a cor Ia ser mó da hora, véi Olha Aqui tem gente, hein, mano Aqui tem gente Olha isso Nossa Tá travando Tá muito lagado, véi Muito travado Esse jogo em Java Ó Tudo bonitinho Vamos pro outro andar aqui Pra ver o que que tem Ok Aqui tem menos pessoas Aqui é Alguma coisa de poção Né Herborismo E qualquer coisa do tipo Olha as travadas Doido É, eu acho que não tem mais andar agora Ah, ainda tem um aqui, ó Nossa, véi Vai até que andar isso aqui Meu amigo Ainda tem outro andar ali, ó Aqui já tem algumas pessoas, ó Bagulho de navio Né Bagulho de navio Ó, galera Eu só vi uma capa Em todo serve, tá Todo mundo que tá aqui Só aquela pessoa Que tem uma capa Vamos subir aqui Pra ver O que que é Vamos ver Opa Cadeirinha Pra sentar Olha aí, hein Cadeirinha Pra sentar E uma vista Do evento, ó Nossa O tamanho desse local, véi Tamanho Olha isso Ainda vou por ali, ó Pra ver o que é Não deu pra ver ainda tudo Vamos ver Vamos dar só essa visão É Essa visão geral Aqui da parada Nossa O tanto de bagulho Pra bater na porta ali Tem no mínimo Uns 100 casas ali Olha Ó a arena Ah, tem uma arena ali, ó Eu acho que é uma arena Alguma coisa tem ali Olha Que doideira, véi Vamos descer lá embaixo E vamos ver o que é Olha só, galera Aqui eu tô na parte De baixo, tá A gente tava indo lá pra cima Subimos todos os andares Mas ainda tem uma partezinha Aqui por baixo Que você Antes de subir Dá pra você ver, ó E aí tem uns altars Aqui Tem umas Paradas sinistras Ó Ó aqui Que doido, ó Olha Vamos continuar Olha só, galera A gente vai entrar agora Em um canto aqui Que tem algumas Que tem algumas Várias É Algumas Várias arenas Bem legal, véi Ó Tem uns Bagulho aqui Pra recepcionar Um troll Muito doido Aqui Aqui, ó Olha isso Aqui não vai abrir Esse portão, né Obviamente Mas olha o tamanho Desse troll Vamos ver se aqui Vai ter Aqui não tem nada Ok Mas, ó Olha que bonita A construção Aqui tem alguma coisa Vamos ver o que é Ó Aqui deve ser Uma arena de De pet Vamos ali Pro outro lado E aqui é uma arena De sparring, ó Arena pra você Tirar uns duelos, né E aqui, galera É uma tal de Sky Arena Eu não sei se tá aberta Ó, já tá aberta Na verdade Eu acho que aqui É onde os gêmeos Vão spamar Vários bichos Pra você matar Pra diversão Tá ligado? Tá muito bonito Esse local aqui Bem bonito mesmo E aí tem uns Altares ali Parece que tem Algum tipo de Mecânica Sei lá E aí, ó Aqui é as laterais Né? Vamos voltar Isso aqui me deu Uma ideia, velho Esse bagulho aqui Olha isso, galera A igreja De foo O templo Ó o tamanho Doido, né? Tá, galera Encontrei um local Aqui, ó Acho que é o último local Do evento, ó Aqui, ó Bem legal, velho O nome é Sky Maze Não tô ligado ainda Mas, ó É tipo Olha isso É tipo um labirinto Vamos Vamos só até onde Eu consigo Decorar Não, cara Eu não vou me arriscar Nesse labirinto aqui, não Esse aqui Vai dar bem ruim Se eu não consigo Me localizar Nem em rodas normais Entendeu? Imagina E no labirinto Bora Galera Basicamente é isso O evento, tá? Mostrei todas as coisas Que tem aqui pra vocês E tem as fornalhas Né? Pro pessoal Basicamente o pessoal Vem aqui pra se divertir E dar improve nos itens Melhorar os seus itens De graça Então os veteranos Aí, os mais experientes Jogam teus itens Pra QL90 E botam encantamentos Que você quiser aí, tá? Então é o seguinte Você vem No símbolo Vem onde é a armadura Que você quer A espada Né? O Hug X e tal E aí você joga Dentro da fornalha O item Né? E aí só quem vai dar O improve de graça Pode pegar Tu pode deixar aqui Sair Depois voltar e pegar Quando tiver o QL90 Quando tiver completo Tá? Eu deixei tudo meu aqui É... E agora Eu vou Voltar pra minha Did Beleza? E depois Eu venho buscar Então é isso aí galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Até a próxima Valeu!